Irmãos e irmãs, vocês que acessam o canal no Youtube Paulo Roberto Maciel, blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com.br paulomaciel da rádio, instagram paulomaciel 6 barra. Temos agora a liturgia da palavra da Igreja Católica Apostólica Romana, referente ao dia 6 de novembro de 2021, sábado, 31ª semana do tempo comum. A cor dos paramentos litúrgicos é verde, no rito da celebração temos o ofício do dia. Antífona da entrada, não me abandonei jamais, Senhor meu Deus, não fiqueis longe de mim, depressa vinde em meu auxílio, ó Senhor, minha salvação. Salmo 37, versículo 22 Oração do dia, ó Deus, de poder e misericórdia, que concedeis a vossos filhos e filhas a graça de vos servir como devem, fazei que corramos livremente ao encontro das vossas promessas por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Primeira leitura, leitura da Epístola de São Paulo aos Romanos, capítulo 16, versículos do 3º ao 9º, 16 e do 22 ao 27. Irmãos, saudai Prisca e Áquila, colaboradores meus em Cristo Jesus, os quais expuseram a sua própria vida para salvar a minha. Por isso eu lhes sou agradecido, não somente eu, mas também todas as igrejas do mundo pagão. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai meu muito estimado Epêneto, que faz parte dos primeiros frutos da Ásia para Cristo. Saudai Maria, que trabalhou muito em proveito vosso. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, apóstolos notáveis e que se tornaram discípulos de Cristo antes de mim. Saudai Ampliato, a quem estimo muito no Senhor. Saudai Urbano, nosso colaborador em Cristo. E a meu caríssimo Eustáques. Saudai-nos uns aos outros com o beijo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Saúdo-vos eu, Tércio, que escrevo esta epístola no Senhor. Saúdo-vos Caio, meu hóspede e de toda a igreja. Saúdo-vos Erasto, tesoureiro da cidade e o irmão de quarto. Glória seja dada àquele que tem o poder de vos confirmar na fidelidade ao meu Evangelho e a pregação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do mistério mantido em sigilo desde sempre. Agora este mistério foi manifestado e, mediante as escrituras proféticas, conforme determinação do Deus Eterno, foi levado ao conhecimento de todas as nações para trazê-las à obediência da fé. A Ele, o único Deus, o sábio por meio de Jesus Cristo, a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 145, versículos do segundo ao terceiro, quarto ao quinto, décimo ao onze, refrão primeiro B. Bem direi o vosso nome pelos séculos, Senhor. Repetamos. Bem direi o vosso nome pelos séculos, Senhor. Todos os dias, haverei de bendizer-vos, hei de louvar o vosso nome para sempre. Grande é o Senhor e muito digno de louvores, e ninguém pode medir sua grandeza. Bem direi o vosso nome pelos séculos, Senhor. Uma idade conta a outra vossas obras e publica vossos feitos poderosos. Proclamam todos o esplendor de vossa glória e divulgam vossas obras portentosas. Bem direi o vosso nome pelos séculos, Senhor. Que vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquem, e os vossos santos com louvores vos bendigam. Narrem a glória e o esplendor do vosso reino, e saibam proclamar vosso poder. Bem direi o vosso nome pelos séculos, Senhor. Repetamos. Bem direi o vosso nome pelos séculos, Senhor. Aclamação ao Santo Evangelho. Vamos aclamar o Santo Evangelho escrito por São Lucas. Aleluia, 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 Aleluia. Jesus Cristo, Senhor nosso, embora sendo rico, para nós se tornou pobre, a fim de enriquecernos, mediante sua pobreza. Aleluia, 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 Aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Evangelho de São Lucas, capítulo 16, versículos do 9 ao 15. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Usai o dinheiro injusto, a fim de fazer amigos, pois quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes. E quem é injusto nas pequenas, também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus, que eram amigos do dinheiro, ouviam tudo isso e riam de Jesus. Então Jesus lhe disse, Vós gostais de parecer justos diante dos homens, mas Deus conhece vossos corações. Com efeito, o que é importante para os homens, é detestável para Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos agora à reflexão. Eu tenho a do Antônio Carlos Santini, mas eu gosto de diversificar, porque às vezes uma reflexão não está muito condizente com aquilo que nós pensamos, então é bom que tenhamos também outras reflexões. Por exemplo, aqui, quero ver se eu consigo uma desse livro. É dia a dia com o Evangelho 2016. Vamos ver se nós conseguimos. Se conseguirmos, nós vamos passar para vocês. Deixa eu ver. Lucas 16, versículos do 9 ao 15. Consegui aqui. Jesus nos recomenda o correto uso do dinheiro para vivermos honestamente. O dinheiro pode corromper, então cuidado com sua administração. Quem desvia pequena quantia é capaz de desviar grandes somas. A sociedade, infelizmente, está repleta de maus exemplos de corrupção desse tipo. O dinheiro pode tornar-se um ídolo sedutor e ocupar o lugar de Deus. Ora, com Deus é impossível qualquer espécie de concorrência. Ele é o único Senhor. Contra os fariseus, amigos do dinheiro, Jesus os adverte, porque nutrem outra forma de ganância, isto é, acumulam obras de observância, pensando adquirir com elas direito sobre Deus ou direitos à recompensa de Deus e à estima dos homens. O Senhor detesta o arrogante. Provérbios, capítulo 16, versículo 5. Escolha sábia é usar o dinheiro para criar a verdadeira fraternidade humana. Agora, do Antônio Carlos Santini, vamos à liturgia comentada dele. A fim de fazer amigos. Lucas 16, versículos do 9 ao 15. Jesus acaba de narrar a parábola do gerente esbanjador que, com grande astúcia, dá uns golpes com os bens do patrão para fazer amigos que o acolham após sua demissão. Para nós, ocidentais, a primeira reação é de espanto ou de escândalo, quando Jesus elogia a sabedoria do espertalhão para garantir seu futuro. Ele fala em fazer amigos com o mamon, o dinheiro da injustiça. É óbvio que Jesus, um oriental, não pretende estimular esse universo sórdido de barganhas e propinas. Tão em moda em nosso século, mas se vale do exemplo para, em forma de contraste, lembrar que as coisas iriam bem melhor se os filhos da luz, aqueles que frequentam igrejas, fazem novenas e promessas, fossem igualmente radicais em sua dedicação às coisas do reino. Às coisas do reino. de qualquer modo, ele usou uma expressão muito significativa, fazer amigos. Com exceção dos misantropos, emburrados, aqueles que costumam ter cara de poucos amigos, a maioria das pessoas se esforça, a maioria das pessoas se esforça para fazer amigos. Esse processo de empatia inclui sorrisos, abraços, elogios, mensagens, festas partilhadas, convites, presentes, mas não é disso que Jesus devia estar falando. Em outro evangelho, escrito por São Mateus, capítulo 25, versículos de 31 e seguintes, Jesus fala de outros amigos com os quais, na verdade, ele mesmo se identifica por completo. São os que têm fome e sede. Aliás, os que têm fome e sede. Como entender isso, né? São os que têm fome e sede, os enfermos e os presidiários, os migrantes e os sem camisa. A amizade dessa gente, tão acessível a todos nós, foi procurada por certas pessoas e chegaram ao ponto de lhes dedicar a própria vida. Penso em São Vicente de Paulo, amigo dos condenados às galeras. Penso em Madre Teresa de Calcutá, amiga dos aidéticos. Penso ainda em Damião de Wester, amigo dos leprosos. Penso no Padre Pierre, amigo dos catadores de lixo. Penso em Dom Bosco e José de Calazans, amigos das crianças pobres. Penso, enfim, em João de Deus e Camilo de Leles, amigos dos doentes. Nós poderíamos estender esta lista muito além deste espaço, pois o espírito de amor ao longo dos séculos despertou em muitos corações esse impulso amistoso de fazer da própria vida um dom para aqueles que em geral nada poderiam dar em troca. Deve ser por isso que hoje nós os chamamos de santos. Não é estranho como o Evangelho é simples. Não precisamos acessar nenhum mistério. Não temos necessidade de nos aprofundar em qualquer gnose esotérica. É, não precisa ir aprofundar em gnose esotérica. Basta amar. Basta dar a vida pelo outro. Afinal, como disse o mesmo Jesus, ninguém tem amizade maior do que aquele que dá a vida para os seus amigos. Está lá no Evangelho escrito por João 15, versículo 13. Orai sem cessar, irmãos e irmãs. Por amor de meus amigos, pedirei a paz para ti. Salmo 122, versículo 8. Agora vamos ao santo do dia. Dia 16, ou melhor, dia 6 de novembro. Dia de São Leonardo de Noblaque. Bem, o texto é do padre Evaldo César de Souza, que escreve para o site a 12.com. Da minha parte, vocês podem utilizar à vontade as imagens, os textos, que estão nos meus endereços eletrônicos. Porque a nossa missão aqui é tentar salvar almas desse mundo secularizado, desse mundo profano, desse mundo onde vale tudo, menos a fé. É isso que nós vemos nesse mundo atual. Então, nossa missão é esta. Ide pelo mundo e evangelizai o que de graça recebestes, deem também de graça. É... É o que Jesus determinou. Santo do dia 6 de novembro, São Leonardo de Noblaque. Leonardo nasceu no ano 491 na província da Gália. Na juventude, Leonardo não quis seguir a carreira das armas, preferindo viver ao lado do bispo da região. Só mais tarde, Leonardo decidiu ingressar num mosteiro para se dedicar somente à vida religiosa. Depois, buscou o isolamento para meditar e viver sua fé na oração. Encontrou o lugar certo para isso no bosque em que se refugiou, bem afastado. Lá, havia apenas uma casa tosca e simples que lhe servia de morada, mas seu sossego durou pouco, pois a cada dia crescia o número de pessoas que iam atrás de seus conselhos, orações e consolo. A história nos narra que o monge Leonardo auxiliou os trabalhos de parto da rainha Clotilde. esposa do rei Clodoveu. Como recompensa, o rei doou aquelas terras a Leonardo, que ergueu um altar à Nossa Senhora e, aos poucos, se tornou uma intensa e fervorosa comunidade religiosa, culminando com a construção do mosteiro de Noblac. Diz a tradição que o monge Leonardo só deixaria o mosteiro ou só deixava o mosteiro quando alguma missão o exigia, especialmente quando se tratava de resgatar e converter os pagãos encarcerados. O culto de Santo Leonardo de Noblac, uma das devoções mais antigas dos fiéis franceses, se propagou em todo o mundo cristão e foi reconhecido pela igreja. Reflexão. São Leonardo de Noblac é um dos santos mais populares da Europa Central. Diz um estudioso que, em sua honra, foram erigidas nada menos que seiscentas igrejas e capelas. De nobre ascendência, abraçou a vida solitária e distinguiu-se pela sua santidade e milagres. Manifestava uma virtude toda particular na libertação de cativos e prisioneiros. Oração. Ó Senhor Deus, fazei que a exemplo dos santos saibamos apresentar-nos diante de vós como uma oferenda agradável e pura agora e na hora da nossa morte. Amém. São Leonardo de Noblac, rogai por nós. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai também do hebraico significa Deus onipotente, Deus todo poderoso, Ele proverá. E do aramaico eu clamo Maranatá com a tônica na última sílaba, como dizemos nós, católicos, ou Maranata com a tônica na penúltima sílaba, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Mas isso não importa, essa pronúncia. Somos todos irmãos, somos todos cristãos e o significado é o mesmo. vinde Senhor Jesus, um dia Ele vai voltar e vai nos julgar e só nos pede uma coisa, arrependimento. Arrependa-se dos seus pecados, peça perdão a Deus e na sua volta nós vamos ganhar a vida eterna, a felicidade em plenitude para todos sempre.